Inclusão e desenvolvimento juntos, esse é o plano futuro do governo de Rondônia. O futuro vai mudar a vida dos rondonienses para melhor. O Estado está crescendo, mas pode ficar maior se as pessoas crescerem junto. A oportunidade vai chegar agora, receba bem os agentes do futuro. O cadastramento já começou. O futuro está chegando, agora está chegando até você. Rondônia e o rondoniense juntos, como tem que ser. Rondônia, o governo da cooperação.